Com a palavra, Roselaine Frigieri. Bom dia. Essa homenagem que será prestada dia 4 de outubro vai ser uma homenagem bem especial. Quero parabenizar ao vereador Bressan e a todos que assinaram. Com certeza, se tivesse sido consultada, assinaria também, porque eu tenho um carinho muito especial por essa escola. Meu filho iniciou a sua vida escolar ali com quase 5 meses e ficou até os 6 anos, praticamente 6 anos, quando foi para a escola grande. Mas foi 5 anos ali de muita participação, de muita atividade. A Adria, a proprietária, ela é uma proprietária, professora, mas que está ali todos os dias, recebe as famílias, recebe as mães, recebe os pais, recebe as crianças. Houve sugestões. Eu lembro que as duas turminhas que tinham na formatura, eram duas turmas, uma de 9, outra de 7 alunos, a gente teve muita participação. Nós sugeríamos até o cardápio da escola e prontamente ela ouvia, era atendida. Então, é uma escola óbvia, óbvio que também é uma empresa, visa o lucro também, mas não é uma escola que trabalha a educação como uma mercadoria. Muito pelo contrário. Esse dia eu recebi a visita da prof. Adria aqui, ela me trouxe a caneca, como era morativa, me trouxe ali umas lembranças daquela época, e eu disse para ela, olha, tem poucas coisas que eu faço propaganda de graça, mas a Risque Rabisque é uma escola que eu faço propaganda de graça, para quem me pedir, eu indico, e não era perto da minha casa. Eu morava lá, perto da Festa da Uva. Mesmo assim, das escolas que eu visitei, eu optei por essa, por toda a questão da estrutura, do atendimento, do carinho, e ao mesmo ponto da questão profissional, como elas tratam as educadoras das escolas. Tem muitas escolinhas que chamam as professoras de tias, de, enfim, colaboradoras, ali não, era uma questão profissional, as professoras são educadoras, são professoras, merecem esse tratamento, e ao mesmo tempo tem toda essa questão que o vereador Bressan leu, da afetividade, do carinho e do respeito. Então, parabéns, eu não poderia deixar de falar esse meu agradecimento a essa escola e a essa homenagem que será feita. Obrigado.